Mas meu amor não tem problema, não, não E agora vai soltar o pão, não quero querer O Nubre da Chica, o Nubre da Chica, o Nubre da Chica Você não parte de dinheiro, o que te aguardar Você passou o primeiro, mas o caso acabou No mundo de vecina, eu quero repartir meu coração Agora te digo, o que eu estou aí, todo brilhando para ti e anual Tu me partiste o coração, ai meu coração E agora vai soltar o pão, não, não, não E agora vai soltar o pão, não E agora vai soltar o pão, não, não, não E agora vai soltar o pão, não, 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 não Obrigada.